O Brasil deve colher uma das maiores safras de grãos da história, superando 250 milhões de toneladas. E por ser um país tropical, sofre com pragas e doenças na lavoura. Todo produtor sabe o que representa o custo do defensivo em uma lavoura. E um erro de aplicação, além de trazer as perdas econômicas e deriva, pode gerar impactos no meio ambiente. Por isso, a gente veio até o Instituto Agronômico em Jundiaí, no interior de São Paulo, para conhecer um programa que já qualificou mais de 70 mil produtores e funcionários de empresas agrícolas para fazer a aplicação correta e evitar o desperdício de defensivo. No IAC, uma demonstração de um erro comum. No primeiro exemplo, aplicação de defensivo com barra em altura correta. Repare como na mesa de distribuição o produto ficou uniforme. Agora, um segundo exemplo, com barra desregulada. A mesa mostra que caiu menos em um lugar e mais em outro hectare. Também é possível ver o desempenho com bicos diferentes. Isso é prejuízo no bolso. Tem um dado do Centro de Engenharia que a gente pode perder até 70% dessa aplicação por uma questão de má aplicação de todos esses conjuntos que foi citado aí, que ele não tiver dentro das conformidades. Além de eficiência na aplicação e manutenção de pulverizadores, o programa também preza pela segurança do aplicador. Aqui dentro do IAC também acontece outra parte importante. Em laboratórios com testes simples, são avaliadas as qualidades dos equipamentos de proteção individual. É possível ver, por exemplo, o quanto de defensivo pode passar para a pele do aplicador. São realizados testes como quanto de produto ficou em cima do tecido, quanto ficou no tecido e quanto passou pelo tecido. No outro equipamento é avaliada a durabilidade, com teste de rasgamento. E por fim, é testada a lavagem para recomendar os produtos corretos nesta fase. Os aprovados recebem o selo Képia, que atesta qualidade e segurança no EPI. No laboratório também é feito um teste de adjuvantes. Quanto de produto fica na folha após uma chuva e se é preciso, reaplicar. Uma aplicação bem feita, ela não depende só de um bom equipamento. Ela é função de vários fatores. Então ela depende de um conhecimento de praga, um bom conhecimento do produto que ele vai trabalhar, do momento da aplicação, das condições ambientais e da máquina que ele vai usar. Entender esses cinco fatores é que leva ao sucesso da aplicação. Qualquer um deles que o produtor não levar em consideração, ou que considerar errado na hora de fazer a aplicação, aquele fator vai ser a causa do insucesso nessa pulverização. Com quatro carros, há 13 anos, o programa já percorreu um milhão e meio de hectares em mais de mil municípios, mostrando que é possível integrar manejo com sustentabilidade. Fazer o que o treinamento precisa fazer, que é mudar a atitude, que é levar a informação e fazer com que essa informação seja assimilada, é que os treinamentos são feitos nas propriedades, na cultura onde ele está acostumado a trabalhar, com os equipamentos que ele está acostumado a trabalhar, mostrando as diferenças entre uma pulverização bem feita e uma pulverização mal feita. Obrigado.